Estreba, Tirol, homere, 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 homere e colher, homere, 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 homere. Saúdo à nação portuguesa. Me abençoa à portuguesa. Saúdo também todos os imigrantes que nela vivem. E me abençoa também os imigrantes que nela vivem. E me abençoa também todos os empresários das ex-colónias que nela operam. E, inclusive, na aula, todos os caras que o trabalho fazem com os ex-colonidores Miro Raimach. Comunicamos que Fado Lele vai se apresentar ao vivo em Passo d'Arcos no dia 31 de agosto. Nós também dizemos que a 31 de agosto vamos jogar em Passo d'Arcos. Um concerto de grande gabarito distinção, classe profissional e total mérito cultural. Um concerto de grande cultura, arte e distinção. Portugueses, todos os Passo d'Arcos no dia 31 de agosto. Portugueses. Todos os Passo d'Arcos no dia 31 de agosto, por favor. Fado Lele é que é. Hurra! Hurra! Fado Lele! E quem não gosta de Fado Lele é. O que é? O que é? É o Moco. O que é? 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 OOFação e vinden.